Oi, meu nome é Letícia Torres e eu comprei uma música, eu espero que tu goste. E eu fui te observar sem saber, sem nem antes te conhecer Não sei o que passou na minha cabeça, de acreditar nessa incerteza E eu fui ignorar a razão, sem desistir, se era amor ou paixão Qualito, faz palavras sem muita certeza, daqui um dia eu te esqueça Não sei lidar com tudo ainda, nem sei se eu vou conseguir Resistir a tentação e voltar pra alguém que não fez bem pra mim Sem ligar pra consequências, sem saber pra onde vou Tô refazendo a minha vida, já que você estrossalhou Eu vou conseguir te esquecer, eu vou aprender a refazer Tudo aquilo que um dia eu não fiz, só pra te ver feliz Eu vou conseguir te esquecer, eu vou aprender a refazer Tudo aquilo que um dia eu não fiz, só pra te ver feliz Eu vou conseguir te esquecer, eu vou conseguir te esquecer Eu vou aprender a refazer, tudo que um dia eu não fiz, só pra te ver feliz Eu vou conseguir te esquecer, eu vou aprender a refazer Tudo aquilo que um dia eu não fiz, só pra te ver feliz Eu não fiz tempos há poucos dias atrás E eu gostei É isso, eu tô meio nervosa com isso Se tu gostou, tu aperta esse botãozinho aqui Acho que aqui, né? Pra ele ficar branco ou é vermelho E é isso, um cheiro no coração de vocês Tchau